Repressão! Abaixa a repressão! Eu vou contar até trás pra vocês saírem dessa gangorra! Não pode! E entrarem na sala... Esse comportamento não pode! Bilhetinho em sala de aula Passando bilhetinho em sala de aula O que? O que? Que é passando bilhetinho em sala de aula? Não pode! Desculpa, dona... A gente já vai tirar isso daqui... Os dois estão passando bilhetinho? Não pode! Não se faça, desentendido! E você aí dormindo? Não pode! Senso de humor não pode! Joréu 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 não pode! sem um dos anéis não pode!